O culinário em casa de hoje vai ensinar pra vocês esse bolo de caneca. Pra receita de hoje, nós vamos precisar um pacote de bolo de caneca de laranja. Uma xícara de café de leite. Uma xícara vazia de 300ml. Uma colher. Coloque o leite na caneca de 300ml. Vamos ao preparo? Prontinho. Mamãe, só uma tigura pra eu cortar. Obrigada, mamãe. Vamos colocar na xícara de 300ml. Mamãe, cadê o meu prontinho? Que cansa. Vamos lançar bastante. Vamos lançar bastante. Quando estiver bem cremoso, a gente leva ao micro-ondas. O meu irmão tá tocando que você fala lá no quarto. Já tá feito. Já tá bem cremoso. Agora, a gente vai levar ao micro-ondas pra ficar um minuto e meio. Vamos lá? A senhora coloca no micro-ondas pra mim, que é meu alcance? Sim, meu amor. Como é que eu vou levar pra cá? Vamos esperar um minuto e meio. Enquanto isso, eu vou ver a música da fã. Vamos lá. E tá prontinho o nosso bolo de caneta. Agora a gente vai tirar. Opa, parece que já caiu. Opa, caiu. Agora a gente vai... Essa cobertura de chocolate. A gente vai passar no bolo de caneta. Vamos lá? E tá prontinho. Vamos experimentar? Mamãe, pega a colher pra mim. Vamos experimentar? Tá uma delícia. Tô levando por mim nem caro, gente. E a pitadinha do evangelho de hoje tiva assim. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado.